Vou ser um pouco mais direto, é necessário sim o voto aditável e impresso. Pergunto a vocês, quem garante que o que apareceu na tela é o que vai ser computado na urna? Para vocês que nos assistem, três países, Butão, Bangladesh e Brasil, usam a urna da primeira geração. Os nossos vizinhos aqui, Argentina e Equador, já tem essa possibilidade do voto impresso. Ninguém vai levar o voto para casa, o voto permanece secreto, mas você quando faz uma compra no cartão de crédito, você não pede seu extrato? É importante a gente verificar ali sim. E mais importante, já que existem essas teorias, vem cá, não ressuscitaram um ex-criminoso? Não estão colocando ele como um grande nome nas pesquisas? E a transparência? Eu quero transparência, eu peço sim o voto aditável e impresso. Vocês gaúchos, domingo, dia 1º, nas suas cidades, participem no ato, uma mobilização de apoio ao voto aditável.